Se o pessoal parar de dar aula, eu consigo dar aula. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouco de determinação do sexo, né? Lembrando que o sexo é determinado por X e Y, X, X fêmea, X e Y macho. Certo? Então, nós temos 23 pares de cromossomos e um par sexual. Quando esse par dá XX, eu tenho uma mulher. Quando esse par dá XY, eu tenho um homem. Certo? Então, quando a gente cruza herança sexual, a gente sempre vai cruzar o X e o Y junto. A mulher tem dois X, o homem tem o X e Y. E nós temos sempre metade de chance de ter menino e metade de chance de ter menina. Ok? Mas nos outros animais, não é bem assim que funciona. Nas abelhas e moscas, continuam assim. Na drosófila é bem semelhante. Ainda existe essa possibilidade na drosófila. K é quem? De ser fêmea e ser macho, porque tem Y. Então, na drosófila também existe o X e o zero. Que pra nós é mulher. E em moscas é macho. Mas isso é só pra vocês saberem. Então, em insetos, a gente tem um X pra dar o macho, dois X pra dar a fêmea. Em aves, ZZ, que é o macho. ZW, que é a fêmea. E ainda tem alguns haploides, que é no caso da abelha, que vai determinar o macho. E quando é diploide, determina a fêmea. Lá naquela partenogênese, no óvulo não fecundário. O Morgan, que vocês já viram em limpeze, foi ele que descobriu a herança ligada ao X. Quando ele descobriu que toda mosca de olhos brancos era macho. E que isso era uma característica relacionada ao X. Deixa eu passar, deixa eu passar. Vezes quem? Não vou entrar muito nessa questão de determinação do sexo. A gente já falou que a gente vai direto na genética relacionada ao sexo. Então, a gente tem a herança sexual, ela está relacionada aos cromossomos sexuais. Então, eu tenho ali a ligada ao sexo, que é ligada ao X. A restrita ao sexo, que é restrita ao Y. E a influenciada pelo sexo, que ela tem a ver com a parte hormonal do X e do Y. Beleza? Meninos, não fiquem nervosos. Sempre que a gente fala cagar, é assim... Herança ligada ao sexo, ela está na parte homóloga, não homóloga do X e do Y. Então, em vermelho, eu tenho a parte homóloga, parcialmente ligada ao sexo. E a herança ligada ao sexo, ela está na região não homóloga do X. Então, quer dizer que o X é que determina essa característica. Quando ela restrita ao sexo, a gente chama ela de holândrica. Quer dizer que ela só tem no Y. Então, ela é passada a todos os descendentes. E a herança influenciada pelo sexo, que a gente conhece, é a tal vício. Então, a gente tem aqui genes autossômicos, cujo efeito sofre de influência dos hormônios sexuais. Comportamento diferente em cada sexo, agindo como dominante em um e como recessivo em outro. Então, o que a gente tem na calvície? Sesão, sesão, dá homem calvo, mulher calva. A mulher só vai ser calva em homozygose. Homem, sesão, sesinho, também vai ser calvo. E sesinho, sesinho, não calvo. Então, nos homens, ela atua como dominante. Nas mulheres, não. Porque a mulher, ela só vai ser calva se ela tiver dois sesão. Então, eu disse que ela é recessiva. E mulher não calva, sesão, sesinho. E mulher não calva, sesinho, sesinho. Por que ela não é dominante? Porque quando eu tenho dois, quem domina vai ser o sesinho. Por isso que na mulher é dita que a calvície é recessiva. Beleza? Características ligadas ao sexo. Um cátion, um ânion. Quem é que tá no cagado? Características ligadas ao sexo. Ligadas ao crônomo X. Um ânion. Beleza? Então, o X é que vai determinar, no caso dos humanos... Tão vendo aqui? É a mulher que passa para o menino, para o filho. E para a filha, o pai e a mãe passam. Tá? Isso. Então, houve uma hidrólise do ânion. E a outra pergunta que é feita também... É qual o caráter? Aqui tá dizendo. Para o menino, a mãe passa a doença para o menino. Para a menina, quem passa a doença é o pai e a mãe juntos. Tá bom? Nunca se esqueçam disso, herança sexual. O que sobrou? Tá vendo aqui o que sobrou? Geralmente, as doenças são recessivas ligadas ao X. Quais são as doenças? Uma delas é o daltonismo. Tá? Então, a gente coloca assim. Mulher normal, X-desão, X-desão. Mulher portadora, X-desão, X-desinho. Mulher daltônica, X-desinho, X-desinho. Homem normal, X-desão, Y. Homem daltônico, X-desinho, Y. Beleza? Então, daltonismo é a deficiência na distinção das cores vermelhas ou verde. A pessoa pode ser monocromática. A pessoa pode ser hemicromática. Então, existem várias situações. Mulher pode ser daltônica, pode. Então, aí, quem não é daltônico vai enxergar a 56. Eu não consegui enxergar a 56 é porque, provavelmente, tem um grau de daltonismo. Herança ligada ao sexo e hemofilia. Hemofilia é a falta de coagulação do sangue. Então, quando a pessoa não consegue coagular o sangue, acaba tendo hemorragia e morrer. Então, a gente tem, como ela é recessiva, quem é X, a gazão, a gazão é normal, mulher e homem. Quem é a gazão, a gazinho também é normal, que é a mulher cortadora do gene. E a mulher hemofilia, que é X, a gazinho, X, a gazinho. Homem hemofilia, que é o X, a gazinho, Y. Então, você pode simplesmente apagar. Beleza? Então, aqui eu tenho uma mulher normal, sólido não entra, a água também não. A doença é carregada no X. Então, vamos supor que a mulher é normal e o homem é hemofílico. Tá aqui, ó, o hemofilismo. Então, você vai cruzar X e X da mulher, X do homem com hemofilia e Y do homem. Então, aqui eles vão ter uma menina normal, portadora do gene. Outra menina normal, portadora do gene. Então, todas as mulheres vão ser normais, portadoras do gene. E os meninos vão ser normais. Então, o gene vai ser passado só para filha, nesse caso aqui. Mas essa daqui, ela é normal, chamada portadora. Então, 100% dos filhos normais, 50% das meninas portadoras, ou melhor, 100% das meninas portadoras, 100% dos meninos normais. Quando a fêmea, ela é heterozigota, como a gente chama de portadora da... Mas ela não existe. Anomalia. A gente corta ela. Por quê? Porque não existe concentração da água. Não existe. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma mulher normal portadora e um homem normal. A mulher normal portadora vai passar o gene para a sua filha e para os seus filhos, homens. E o gene normal, ela também passa para as filhas e para os filhos, homens. Então, aqui eu vou ter uma menina normal portadora, uma menina normal, homensigota, um menino hemofílico e um menino normal. Então, eu vou ter todas as meninas normais, 100%, sendo que 50% é heterozigota. Vou ter 50% dos meninos hemofílicos e 50% dos meninos normais. de doenças. E ainda tem a doença restrita ao sexo, que é aquela de hipertricose auricular. Muito pelo na orelha. Vou procurar uma imagem aqui para vocês. Quem é o sal e quem é a base? Desculpa. Quem é o ácido e quem é a base agora? Deixa eu ver se eu acho uma imagem para mostrar para vocês. Ácido e base. Essa é a imagem clássica, né? Deixa eu só eu compartilhar aqui com vocês. N-A-O-H. Agora vai dar um problema. Qual que é o problema, professor? Esse cara aqui, esse cara aqui, ó. Muito pelo na orelha, né? Então, ela restrita ao Y. Quer dizer que seu avô tem, o teu pai tem, você vai ter que amigar. Beleza? Até aí, tranquilo? Vamos para a parte que vocês não viram ainda, que é genética de populações. Que é um pouquinho mais difícil. Então, eu vou usar o quadro para poder dar essa aula. Essa aula de genética de populações tem lá no Missão Aprender e no Minuto Missão. E lá eu explico essa aula que eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? Professora. Fala. Uma dúvida sobre a doença restrita ao sexo. A transmissão dela ao longo de uma linhagem, ela vai acabar quando tiver um filho mulher? Sim. Ela acaba nas meninas. Se o casal não tiver, acho que tem um homem, né? Porque se eu tenho aqui um homem com anomalia, todos os filhos homens dele terão anomalia. Só vai acabar caso só tenham meninas. Que é o homem, passa para o homem, né? Foda. Aí sim, aí vai acabar nas meninas. Certo? Entendi. Então, quando vocês olham o heredograma, vocês têm que pensar se esse heredograma é luminância, se é heredograma de herança sexual, isso tudo vocês têm que reparar. O que sobrou? Beleza? Então, vamos lá. Só água. Sobrou. Genética de populações. O que isso quer dizer em termos de hidrólise? Será que houve alguma hidrólise? Genética de populações. Quem sofreu hidrólise foi a base do ácido fraco. Quem sofre hidrólise é sempre o fraco. É 100 mil habitantes. Nesse caso aqui, não tem fraco. Tem dois fortes. Beleza? Uma população de 100 mil habitantes. Se o teu sal é de massa forte e de uma base forte. 49 mil pessoas são azão, azão. 42 mil pessoas são azão, azinho. Não consegue me dizer qual o caráter? 9 mil pessoas são azinho, azinho. Certo? Se tem H e OH é porque o caráter é... Tranquilo? Então tá. O que a gente tem que lembrar? Cada uma pessoa tem dois gêneros. Então, uma pessoa... Então, a gente já viu... Já tem gente do terceiro ano. Dois gêneros. E a gente tá lá na sala. Como assim? Então, uma pessoa tem dois gêneros azão. Certo? Bom, pessoal... Uma pessoa azão azinho tem um gênero azão. E um gênero azinho. E uma pessoa azinho azinho tem dois gêneros azinhos. Provavelmente vai ser quarta-feira da semana que vem, tá? Vou ver direitinho o assunto. Passa certinho pra vocês na sexta. Mas... Beleza? Tranquilo? Se tiver em número, vocês perguntam. Então, se eu tenho 100 mil habitantes, e o número de gêneros é o dobro, 100 mil habitantes, quantos gêneros eu tenho? A gente se vê sexta-feira. Beijo. 200 mil gêneros. Tranquilo, pessoal? Vão falando comigo pra eu saber se vocês estão entendendo. Então, pessoal, o que que eu tenho aqui? Numa população de 49 mil pessoas, quantos azões eu tenho? Se em uma pessoa eu tenho dois azões, 49 mil pessoas, eu tenho quantos azões? Então, agradeço. 98 mil. 98 mil. Tá novo? E aqui? Azão, azinho. Eu vou ter 42 mil azão. 42 mil azinho. Porque é o número mesmo, né? São diferentes. E 9 mil pessoas, quantos azinhos eu tenho? 9 mil. 18 mil. Então, o que que a gente estuda em genética de populações? A gente estuda a frequência. A gente estuda a frequência. A frequência de azão é igual à quantidade de azão sobre a quantidade de genes da população. Então, como é que fica aqui? Deixa eu botar mais pra cá pra vocês verem. Como é que fica aqui? Quantos azões eu tenho? 98 mil mais 42 mil. Só um pouquinho, pessoal. Eu tô um pouco tonta. Dá 140 mil. Qual é o número total de genes? 200 mil genes. Segundo a matemática, quando você trabalha com probabilidades, você coloca o que você quer em cima sobre o número total embaixo. Então, aqui vai dar quanto? 0,7. Então, a frequência de azão é igual a 70%. Então, eu posso afirmar que 70% da população tem o gene azão. Mas eu não posso afirmar que 70% da população é azão-azão. Não é. Mas que tem o gene azão. Frequência de azinho. Frequência de azinho é igual. Quantos azinhos tem? 60 mil sobre 200 mil habitantes. Vai dar 0,3. Então, eu sei que a frequência de azinho é igual a 30%. 30% da população é azinho. E aí vem a primeira lei, a primeira fórmula da genética de populações. Frequência de azão mais a frequência de azinho é igual a 1. 0,7 mais 0,3 vai ser igual a 1. Então, se eu sei que o azão é 7, obrigatoriamente o azinho vai ser 3. E se eu falar para vocês que o azão vale 8? Porque 80% da população é azão. Quanto que vai ser azinho? Pessoal, azão mais azinho tem que ser igual a 1. Ou 100%. Se 80% da população é azão, quanto que vai sobrar para ser azinho? 20. Obrigada. Obrigada. Eu estava me assustando aqui. Deixa eu tirar a foto do quadro. Até aí. Tranquilo? Ô, professora. Oi. Eu tenho uma dúvida. Se a gente estivesse trabalhando com uma população de indivíduos haploides, aí o número de genes seria igual ao número de habitantes dessa população? Seria. Se tu está com haploides, sim. Aqui a gente está falando de humanos, então a gente está falando de diploides. Sim. Se fosse haploides, você faria esse calmo. Se fosse no caso lá da mosca, da drosófila, né? Aí eu teria que separar por macho e fêmea, então sim. Tá? Aí eu teria que fazer essa consideração. Eu nunca vi nenhuma questão sobre isso, mas seria uma boa questão, né? Seria uma boa questão. Por isso que eu não gosto que vocês decorem. Por isso que eu quero que vocês entendam a fórmula que eu estou montando aqui. Que eu vou ainda continuar. Para que vocês aprendam e não decorem. Se vocês decorarem genética de populações, qualquer mudança que é feita, vocês não sabem mais nada. Então vamos lá. Vou apagar aqui. Beleza. Gravem esses dados aqui, tá? Que eu vou voltar neles. Então o que que acontece? Para eu fazer, para eu fazer esse cálculo em genética de populações, tiveram dois cientistas muito importantes e que são importantes até hoje, porque isso eu fiz na faculdade, no meu trabalho de conclusão de curso. E o nome deles é Hard Weimberg. De equilíbrio de Hard Weimberg. Tem que ter uma criança chorando aí. Então o que que o Hard Weimberg fizeram? Eles fizeram um cruzamento, eles falaram que uma população, para estar em equilíbrio, a gente vai partir da ideia do cruzamento de héteros e gotos. Preste atenção. Por que que eu faço o cruzamento e o experimento entre héteros e gotos? Porque quando eu cruzo héteros e gotos, eu tenho todas as possibilidades. Certo? Concordam com isso? Então o que que eles falaram? Que em cruzamento de héteros e gotos, isso tudo aqui é igual a 1. Então, como é que eu vou ler essa equação aqui? A, 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 mais A, A, mais A, A, mais A, A, mais A, 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 isso tudo é igual a 1. Matematicamente, A, 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 é A ao quadrado. A, 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 duas vezes A, A, mais A ao quadrado é igual a 1. Essa é a segunda fórmula de genética de populações. De onde que essa fórmula vem? Vem do cruzamento entre héteros e gotos. Só que Harding, Weiberg não usam a letra A. Eles usam a letra P. Então, não está errado. Você pode usar a letra que você quiser. Mas eles geralmente usam a letra P e Q. Eu estou usando A e A, que é a mesma coisa. Então, vejam. Eu falei para vocês da frequência... Alélica. O que é a frequência alélica? Frequência de azão e a frequência de azinho. Isso é frequência alélica. Que nós já vimos. Agora nós vamos ver a frequência... Genotípica. Por isso, então, eu tenho a forma da frequência alélica. Qual é a forma da frequência alélica? F de azinho mais F de azão igual a 1. E agora eu vou passar para vocês a fórmula da frequência genotípica. Que é frequência de azão, azão, mais frequência de azão, azinho. Mais frequência de azinho, azinho. Isso tudo é igual a 1. Então, é só substituir. Então, eu quero saber, naquela população lá que eu estava falando para vocês, qual é a frequência do genótipo azão, azão. Frequência de azão, azão é azão ao quadrado. Então, qual era o valor de azão lá? Que eu passei para vocês. Vamos lá, galera. Qual é o valor de azão lá? Zero vírgula... Pessoal? Sete. Zero vírgula sete. Zero vírgula sete ao quadrado. Qual é a frequência de azão, azão na população? Zero vírgula quarenta e nove. Quantos habitantes tinha na população? Cem mil. Zero quarenta e nove. Cem mil pessoas, eu tenho quarenta e nove mil. Fechou com os dados? Fechou. Você é a maravilha da matemática. Quando tudo fecha, quer dizer que eu estou certa. Beleza? Frequência de azão, azinho. Duas vezes azão, azinho. Então, a frequência de azão, azinho é igual duas vezes zero vírgula sete vezes zero vírgula três. Frequência de azão, azinho vai ser duas vezes zero vinte e um, que vai dar zero quarenta e dois. Quarenta e dois por cento vezes cem, dá quarenta e dois mil. Frequência de azinho, azinho. Azinho ao quadrado. Frequência de azinho, azinho é igual a zero vírgula três ao quadrado. Aí vocês têm que tomar muito cuidado, porque não dá zero vírgula nove. Dá zero vírgula zero nove. Então, se eu somar quarenta e nove com quarenta e dois, eu vou ter noventa e um. Noventa e um mais nove vai ter que ser igual a um. Então, sempre tem que fechar o número um. Então, se não sabe, ó, zero vírgula três vezes zero vírgula três, dá três, dá zero, dá zero e zero. Então, dá zero vírgula zero nove. Se você precisar fazer cálculo ou vírgula, faça. Quando vocês fazem vestibular, se alguém vai fazer vestibular do ITA, cai muita genética de populações. Cai muita genética de populações. Então, você tem que saber fazer cálculo com vírgula, tá? Se você não souber fazer cálculo com vírgula, você não consegue fazer uma genética de populações do ITA, porque daí ele vai ter aí, vai estar trabalhando com dois zeros após a vírgula. Deixa eu tirar uma foto desse quadro. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, eu vou pegar uma questão da apostila para ler com vocês. Isso daqui é para vocês aprenderem as formas. Equilíbrio é igualdade. Equilíbrio de Harding e Weinberg. Igualdade. Então, vocês têm que saber duas fórmulas. A fórmula da frequência alélica e a fórmula da frequência genotípica. Eu vou fazer um exercício para vocês verem como é que só aparece nos exercícios de vocês. É mais fácil do que vocês imaginam. Por isso que eu digo, pessoal, acabou a aula de hoje, debore a apostila de genética, porque senão vocês não vão fazer. E outra coisa, assim, o pessoal que está colando, né, nas provas, passando cola um para o outro, não saibam que a gente não sabe o que vocês estão fazendo, porque a gente sabe. Eu só digo uma coisa para vocês, não se enganem, porque vai chegar no vestibular, vocês não vão saber nada. Tá? Tem o pessoal aí, né, tudo com a notinha boa, notinha igual. por mim, vocês fazem o que vocês quiserem. Agora, se vocês não aprenderem nada, não é problema meu. Então, comecem a fazer uma prova como se vocês fossem fazer um vestibular. Porque quando chegar no dia do vestibular, vocês não vão saber fazer. Então, vamos lá. Página 10. Exercício 10.07 Ele diz assim, uma população vegetal que está em equilíbrio de Hardweinberg é composta de 500 indivíduos. 500 indivíduos. Desses, 420 tem flores vermelhas. 80 tem flores brancas. Dos 420, 380 são homos e gotos. Olha como a questão é querida ainda. 380 são homos e gotos. E 40 são héteros e gotos. Aí, ele diz o seguinte, qual a frequência do alelo Vzão e do alelo Vzinho na população? Isso daqui, vocês vão fazer exatamente o que eu fiz com vocês. Então, vamos lá. 380 Vzão, Vzão. Eu tenho, então, 2 Vzão. Então, eu vou ter quanto? Vou ter 760. vermelhos, né? Vou botar assim, vermelhos. São vermelhos. Também tem 80 vermelhos, só que tem 80 vermelhos que são héteros e gotos. 80 Vzão. 80 Vzinho. E tem ainda os indivíduos brancos. Não, perdão. É 40. Tem os brancos. que são 80. 80 Vzinho, Vzinho. Então, quantos Vzinhos ele vai ter? 160. Então, eu quero saber a frequência de Vzão. Frequência de Vzão é a soma do Vzão. 760 mais 40 sobre o número total de gênero. 500 indivíduos, mil gêneros. Sobre mil. Olha que questão fácil. Frequência de Vzão é igual 800 sobre mil. 0,8. Não preciso nem calcular, né? Se a frequência de Vzão é 0,8, a frequência de Vzinho é 0,2. Frequência de Vzão é a de amor. Beleza? Vou fazer outra questão com vocês. Vamos lá. Depois eu tiro o print aí pra vocês. Pessoal, vocês vão perguntando, tá? Não copia. Olha primeiro, depois vocês vão copiar, senão vocês vão se perder aqui. Aqui, 10,09. Essa maneira é mais difícil de aparecer em vestibular, tá? Geralmente aparece dessa assim. uma população em equilíbrio. Uma população em equilíbrio. A frequência de indivíduos negativo é 16. Então, RH negativo. Primeira coisa que você faz. Positivo e negativo. Quem é dominante? Vamos lá, galera. Quem é dominante de positivo e negativo? Positivo. Positivo. E o que que o negativo é? Então, se eu digo que o indivíduo é RH negativo, eu tô dizendo o quê? A frequência de Rzinho a Rzinho é igual a 16. Não é isso? Que não é por cento, na verdade. Aqui vai ser frequência. Se é frequência, é zero mesmo a 16. Aí, eu vou continuar a ler a questão. A probabilidade de ocorrência de indivíduos héteros e voltos na população é eu quero saber a frequência de Rzão e Rzinho. Pra eu saber a frequência de Rzão e Rzinho, eu tenho que saber o alelo é Rzão e o alelo é Rzinho. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu sei? Eu só tenho um, então eu vou usar esse um. Frequência de Rzinho e Rzinho é igual a Rzinho ao quadrado. É a fórmula. Aí vai complicar um pouquinho, mas nada que vocês não saibam fazer. A frequência de Rzinho e Rzinho é 0,16. Rzinho ao quadrado. Então, frequência de Rzinho vai ser igual a raiz de 0,16. Qual é que é a raiz de 0,16? 0,4. Se Rzinho é 0,4, quanto que vale o Rzão? 0,6. Já achei. Achei o Rzinho e achei o Rzão. Agora eu vou colocar na fórmula. Frequência de Rzão a Rzinho que não vai caber. Deixa eu jogar pra cá. Deixa eu jogar pra cá. Vou botar na fórmula. Frequência de Rzão a Rzinho é igual duas vezes Rzão a Rzinho. Frequência de Rzão a Rzinho é igual a duas vezes 0,6 vezes 0,4. Frequência de Rzão a Rzinho é igual a duas vezes 0,24. Frequência de Rzão a Rzinho vai ser igual a 48. Qual é a alternativa? C Isso é genética de populações. Dúvidas? Deixa eu tirar a foto pra vocês e eu vou fazer também duas questões aí de herança ligada ao sexo, tá? Deixa eu só tirar a foto aqui e depois botar no grupo de vocês. Obrigado, filha. Ok? Vou apagar vou mandar no grupo não se preocupe. Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê meu apagador? Aguarda o povo chegar aí. Então, pessoal, não é difícil. Se você lembra que a fórmula veio no cruzamento de héteros e goto, você não precisa decorar fórmula, mesmo porque não existe formulário nem biologia. Ou você sabe ou você não faz a questão. E não é difícil, isso é tranquilo. Então, você tem que lembrar de todos os conceitos de genética. Lominate, recessivo, homozigoto, heterozigoto, é isso que você tem que saber. Agora eu vou fazer duas questões sobre genética herança sexual e depois eu deixo um tempinho pra vocês mesmos começarem a fazer. Aí nós acabamos a postila aí. Vamos lá. Vou fazer aqui um 9.7. Página 5. Aí ele tem o heredograma assim, ó. Ele tem e ele diz o seguinte, ele fala que quem está pintado é afetado e quem não está pintado é normal. Analise este heredograma em que está representada a herança do daltonismo condicionada por um gene recessivo localizado no X. Pronto. É daltonismo? Então, a primeira coisa que tu faz é isso aqui. XY, XX, 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 XX. XX, XY. O que eu estou fazendo? Estou botando homens e mulheres. Se daltonismo é recessivo, quem é daltonico é Dzinho, Dzinho. E quem não é daltonico? Quem não é daltonico é Dzão. Como essa menina é daltonica, ela recebe um Dzinho do pai e um Dzinho da mãe. E os outros filhos? Como o pai é daltonico, todos os filhos, todas as mulheres vão ser portadoras e este homem aqui vai receber o Xão da mãe porque ele é normal. Então, primeiro eu completo o heredograma, aí eu vou ler as questões. A, o indivíduo 1.2 apresenta o fenótipo normal 1.2 e é portador do gene do daltonismo, certo? Alternativa A, esse indivíduo tem um, 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 dois, um, dois, três e quatro, tá certo? Vou continuar. os indivíduos 2.4, o indivíduo 2.4 recebeu o gene do daltonismo de qualquer um de seus genitores, não é de qualquer um, ele recebeu dos dois, dos dois. C, os casais 1.1 e 1.2 têm maior probabilidade de ter filhos do sexo masculino daltonico? Não, é 50%. Como é que eu sei disso, professora? Fazendo cruzamento, faz o cruzamento. Ó, XDzão, XDzinho com XDzinho Y. Vamos lá, chamada. Ele tem mais chance de ter menino daltonico? Não, ele tem 50% de chance de ter filho daltonico, homem, e 50% de chance de ter filho normal. dentro dos homens. Ana Sofia. Ok, então também está errado. E a última? Anderson. Os filhos do sexo masculino de 2.2 serão daltonicos? Serão abrigatoriamente daltonicos todos os filhos dessa mulher? Não. Podem ser daltonicos, então a gente está errado. Beatriz. Vamos. Cláudia. Eduarda. Gabrieli. Ok. Vamos pegar uma outra questão aqui para fazer um cálculo para vocês. Gustavo. Está difícil. aqui, ó, 9.08. Ingrid. João Bloch. Eu vou ler para vocês, tá? A hemofilia é uma anomalia caracterizada pela dificuldade com a glulação sanguínea e é determinada por um gene recessivo presente no cromossomo X. Um casal em que a mulher é normal para a hemofilia, porém de pai hemofílico. A mulher é normal. Mas o pai dela é hemofílico. Se o pai dela é hemofílico, o homem. Significa que ela tem o gene de hemofilia. Tá? Essa mulher é normal. Luísa. E o homem é normal para a hemofilia. Maria Júpel. E o marido dela é normal para a hemofilia. Logueira. Vai ter um filho. Qual a probabilidade do casal ter um menino e um filho? Otávio. Está aqui. Só fazer o cruzamento. Rafael Fleger. Theo. Tiago. Vitória. Repetindo os faltosos. Então, qual é a chance de ter um menino? Pega aqui, só entre os meninos. Amanda. Gustavo. João Locke. Entre os meninos, qual é a chance de ter um filho hemofílico? Juan, prima, Maria Júpel e Vitória. Conto sobre dois. 50% dos filhos meninos vão ser hemofílicos. Muito bem. Onde paramos? Deixa eu abrir aqui a postinha de vocês. Não, ela vai ter. Ela vai ter, peraí. Não é um meio. Está aí uma coisa que vocês têm que entender. Não é um meio, é um quarto. Porque ela não teve o filho ainda. Se ela já tivesse o filho, aí seria um meio. Como ela vai ter um filho, é um quarto. Se o filho já fosse nascido, seria um meio. Então, dá um quarto. Se ela nasceu, o filho já nasceu. Qual é a chance dele ser, tá? Mas, no caso aqui, é um menino, tá certo? Menino hemofílico. Uma em quatro possibilidades. É isso que muda na genética de populações. Alguma dúvida? Fichão nuclear.